A Festa Nacional do Pinhão já é um dos principais atrativos do calendário de Santa Catarina. Neste período, milhares de pessoas de todo o país vêm para a serra em busca de diversão. Este ano, a abertura teve recorde de público. Mais de 30 mil pessoas passaram pelo parque, entre elas, autoridades influentes da política catarinense. A festa, ela entra no coração da gente, pelo jeito de ser da festa, muito carinhosa, muito harmônica, muito familiar, muito em cima, assim, de um jeito próprio do serrano aqui de viver. A Festa Nacional do Pinhão já é um sucesso, já na abertura. Nós temos absoluta certeza que durante os 11 dias de festa, será das edições até aqui acontecida melhor. O tradicionalismo e a gastronomia são pontos fortes que atraem cada vez mais turistas. Gilberto trouxe toda a família para a festa. Todos os anos, eles participam do evento. A família é muito bom trazer para prestigiar uma festa que é da nossa terra. Até o dia 26, a Serra Catarinense abre as portas para mais uma festa do Pinhão. Os turistas e visitantes que passarem pelo parque terão várias opções de lazer e entretenimento durante a realização do evento. Na primeira noite, o público pôde entrar de graça. O cantor latino deu a largada para os shows nacionais. Nas próximas noites, cerca de 200 shows dos mais variados estilos musicais vão animar o público. Este grupo de amigos veio animado para curtir a festa. Para eles, a noite promete. Está bastante movimentada a festa. Nós viemos aí prestigiar também todos os amigos aqui, presente, marcando presença aí na Festa do Pinhão. A programação segue com apresentações nos palcos cultural, nativista, nacional e na Arena do Pinhão. Nesta sexta-feira, a festa continua. A principal atração da noite será a dupla sertaneja Bruni Marrone.